Mil metros de mata ciliar devastados, animais mortos, um córrego contaminado com 670 toneladas de produtos químicos, 250 mil pessoas sem água e uma cidade em calamidade pública. Maior desastre ambiental do Triângulo Mineiro completa uma década, mas as lembranças estão vivas na memória da população. Foram oito dias sem água, de sono leve, à espera de um caminhão pipa. Às madrugadas vinha o caminhão, distribuindo o caminhão pipa e a gente pegava. Enquanto meu marido trazia, eu ia lavando a roupa, enxergava uma criança pequena. Às vezes a gente dormia, a hora que escutava o caminhão, o pessoal todo movimentando, conversa na rua, a gente levantava correndo e ia com as vasilhas para pegar. Dona Esmeralda também se lembra de correr atrás dos caminhões cheia de baldes e de recorrer à família para lavar roupas. Colocava os baldes aqui, nós ficávamos na esquina daqui, na esquina dali, que não parava em porta de ninguém, parava nas esquinas, né? E a gente ia com os baldes em Chico. O trem da Ferrovia Centro-Atlântica descarrilou a 15 quilômetros da captação de água para o abastecimento da cidade. Os vagões transportavam octanol, metanol, isobutanol e cloreto de potássio, substâncias altamente inflamáveis. O tombamento dos 18 vagões foi seguido por explosões. O corpo de bombeiros trabalhou dez dias ininterruptos. O capitão Ricardo Marisguia atuou nas frentes de trabalho e não se lembra de ter dormido os quatro primeiros dias após o acidente. Outros militares ficaram por mais de 14 dias no local do acidente. E trouxe reflexo, além dessa data, para alguns meses subsequentes, onde nós tivemos que retornar várias vezes no local do sinistro. A área de dois hectares e meio fica isolada e é monitorada 24 horas. Para entrar aqui, é obrigatório o uso de equipamentos de segurança. Apesar de terem se passado dez anos desde o acidente, ainda são feitas análises quinzenais de amostras colhidas nos cursos d'água. Os laudos apontam que ainda há presença de substâncias químicas no solo, mas que não apresentam risco de contaminação. Poços estão espalhados por...